Música O Alpelo Brasil chega a Juazeiro do Norte, Sertão do Ceará, pra fazer o quê? Pra falar com o cabra bruto que tem um gêniozinho da moléstia. Tá imaginando que é quem? O técnico Dunga, o Muricy Ramalho, o Leão? Não, multiplica por três. É Seulunga Tolerância Zero. Pergunta boba, o cara vai direto na canela. Seulunga é um cabra bom de Juazeiro, o homem mais verdadeiro que nasceu no meu sertão. Porém tem hora que ele fica zangado, quando vê cabra safado fazendo perguntação. Seulunga tava consertando as doteiras, veio um cabra na carreira e foi logo me perguntando. Como é que o senhor anda? Com os pés. Tá acompanhando essa Copa do Mundo? O que você já ganhou com futebol? Já ganhou alguma coisa? Não. Você já ganhou? O senhor acha que perguntar ofende, assim, tem certas perguntas que ofendem? Dependendo da pergunta, né? Pergunta se é pra venda, aí como é que eu boto um ponto comercial, pro povo ver. Aqui não é museu, não. Brasil! Eu faço um discurso político, eu sei ler, sei escrever, sei as operações de conta. Se todo mundo fosse ignorante, fosse que nem eu, o Brasil é uma beleza. O cabo é bom com ele, ninguém resmunga pra conhecer o seu Lunga, mas ferrado Juazeiro. Seulunga é show, eu gosto demais do seu Lunga. Gente boa, mas é meio grosso, ele, viu? Vai na canela, vai na canela e no pescoço, vai pra matar mesmo. Ignorante. Como pessoa, ele é uma pessoa muito boa. Um ícone da nossa cidade, né? Eu cheguei pra ele, perguntei, ele tava tomando sopa. O senhor não quer que eu fosse tá tomando, tô tomando sopa, tá vendo, jogou na cabeça. E não, agora tô tomando bem. Tutubiô da sopa! O Brasil tá umas cunhas bastando. A mocidade hoje só se preocupa em usar brinco, cabelo grande, se tatuar. Não tem justiça pra isso. Se eu fosse o presidente da república, eu não aceitava isso, não. Escamada, um tatuagem. Eu sou contra isso. É, tem que ser contra esse fotógrafo mesmo aí, cheio de tatuagem. Pra quê? Isso aí só faz desvantagem pra ele. O que o senhor acha das pessoas que têm tatuagem? Eu acho um erro. E o camarada que inventou a tatuagem? Mericia a cadeia. Seu Lunga, nessa Copa do Mundo, pra você, a seleção tem que jogar no 4-2-3-1 ou naquele tradicional 4-4-2? Sou contra jogo. Jogo de qualquer, só logo pedra. Se houver necessidade. Eu tenho uma pergunta pro senhor. Será que a gente já pode considerar o Messi melhor do que o Pelé? Eu acho que nenhum presta. O senhor gosta de Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga já morreu. Como é que eu vou gostar da pessoa que já morreu? Só se vê com a camisa da seleção? Interrogação. Vou sonhar com uma coisa que eu detesto. Sonhar com uma coisa boa, não com uma desgraça dessa. Queria saber o que você pensa dessa Copa do Mundo aqui em nosso país. Tudo é cachorrada, é safadeira, isso é vergonha. Eu gostaria de saber do senhor, supunhetemos que, de repente, o mundo se escabassasse. O que ciririca de nós? Nádegas? Tudo indica que nós estamos no fim das eras. Esse tal, o mundo se acaba. Se achar que estou mentindo, ou que estou me divertindo, não afundar o seu roteiro. O cabra é bom com ele, ninguém rismunda pra conhecer o seu longa, mas ferrado o juazeiro. Não lenda, não sangrado, isso é invenção do povo.